Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um vídeo feito pelo meu amigo Misael Michel. O Misael explicou no canal dele como que ele fez uma quantia. Quando ele gravou esse vídeo, era cerca de R$2.700, mas aí eu vendo aqui, no meu histórico aqui, eu vi que era mais que isso, inclusive pedi ele para enviar um print do valor atualizado, dos últimos 30 dias, dele como meu afiliado. Vamos colocar inclusive a imagem que ele mandou aqui na tela. Então aí junto com os dólares dá um pouco mais de R$5.000, isso nos últimos 30 dias. E o Misael gravou um vídeo explicando exatamente qual o processo que ele usou para fazer isso. Se você não sabe, um afiliado é uma pessoa que recebe comissão quando ela indica algo, algum treinamento, alguma ferramenta de uma outra pessoa. E você vai ver aí pelo vídeo do Misael que a forma que ele fez esse valor é, chega a ser bizarra, de tão simples. Ele mesmo não precisou gravar nenhum tipo de vídeo com relação a isso e tal. Basicamente foi compartilhando alguns vídeos meus. Algo que você também pode fazer. Então vou deixar aqui você ouvindo o Misael, vendo tudo o que ele fala para você. E se fizer sentido, você pode participar aí do Mensageiro Próximo, que é o meu programa onde você pode se afiliar aos meus produtos. Então fica aí com o Misael. E aí, como é que você está? Tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você um conceito que eu aprendi através deste livro aqui. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvecker. Esse conceito, ele me ensinou que mesmo sem precisar trabalhar, eu posso continuar ganhando dinheiro de forma automática. Até mesmo enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou saindo com a minha família, enquanto eu estou dormindo. E o que eu vou apresentar aqui para você é uma forma que eu utilizei para que, mesmo sem estar de fato trabalhando, botando a mão na massa, eu tenho ganhado dinheiro todos os dias. Legal? Bem, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o que está escrito neste livro. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvecker. Este livro aqui tem mais de cinco anos que eu comprei ele. Eu paguei R$14,90 neste livro. É um livro fantástico. Inclusive, eu indico você comprar ele. Legal? Preste atenção nisso que vai ser dito. O rendimento sem trabalho... Preste atenção nisso daqui. Isso está na página 146. Tá bom? O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimento passivos. Uma delas eu não vou explicar aqui neste vídeo. A segunda eu vou explicar com mais detalhes e vou te mostrar aqui como que eu faço rendimentos passivos sem precisar trabalhar. De forma muito simples. E detalhe, eu vou te apresentar um projeto que talvez faça sentido para você, talvez não faça. Mas que pode te proporcionar essa forma de ganhar dinheiro de forma passiva. Através de uma fonte de renda passiva. Tá bom? A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Né? Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda forma que eu quero que você preste atenção é a fonte de rendimento passivo. É o negócio que trabalha para você. Isso aqui é maravilhoso. São os rendimentos contínuos de negócio cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal. Como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas, programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, marketing de rede ou multinível. Para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Ou seja, é um negócio que trabalha sem você precisar estar ali. Só que existe um detalhe. Mesmo você criando um negócio que trabalha para você, você trabalhando inicialmente. Olha só, não existe fruto sem um trabalho inicial. Quando eu falo que mesmo sem trabalhar eu ganho, eu coloco dinheiro no meu bolso, é claro que em algum momento eu tive que trabalhar. Só que eu trabalhei inicialmente de forma inteligente. Existe uma diferença entre não trabalhar, nunca trabalhar, e trabalhar inicialmente de forma inteligente. Tá bom? Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. Segredos da Mente Milionária. Compre esse livro. Vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar aqui uns ganhos que eu tive agora no mês de fevereiro. Dá uma olhada na tela aí, tá? Hoje é dia 27 de fevereiro, exatamente 14h11 da tarde. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu me senti motivado para mostrar isso para você. Eu sei que devido ao que tem acontecido no mundo afora, não é apenas no Brasil, não é apenas em um ou dois países, mas no mundo afora a gente tem passado por uma onda de problemas devido a algo que você sabe que está acontecendo no mundo afora, né? O coronga, não é mesmo? Então, você pode usar deste momento a seu favor. Eu não sei se você sabia, mas esse vírus que está hoje no mundo, ele adiantou a forma como nós vivemos em três anos. Ou seja, a forma como hoje o mundo está vivendo, está trabalhando, no digital, foi adiantada em três anos devido ao coronga. Sabia disso ou não? Pois é. Então, aqueles que se adaptarem antes, que procurarem fontes de renda através da internet antes, daqui a algum tempo vão estar melhor do que muitos que não começarem algo hoje. Então, é importante que você se atente a isso. Legal? Deixa eu mostrar para você aqui alguns rendimentos que eu tive no mês de fevereiro. Hoje é dia 27, sábado, 27 de fevereiro, 14h12 agora, né? Beleza. Aqui você está vendo na tela, deixa eu fechar o filtro, se quer. Olha só, meus rendimentos, né? São 98 registros entre 1º de fevereiro de 2021 até 27 de fevereiro de 2021. Esse aqui é o valor que eu ganhei nesse mês. Detalhe, eu ganhei este valor aqui sem precisar trabalhar. Ah, Misé, você não fez nada? Claro que eu fiz. Eu acabei de te falar aqui que eu tive um trabalho inicial, só que para mim fazer este valor este mês, eu não precisei trabalhar. Consegue notar a diferença? É isso que eu quero apresentar para você. Esse é o valor que eu ganhei em reais, porque eu moro no Brasil. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E esse aqui é o valor que eu ganhei em dólares. Legal? E vale colocar aqui esse valor aqui que está aqui, esse total aqui, né? Isso aqui é somente como afiliado. Somente como afiliado. E detalhe, afiliado de uma única pessoa. Interessante, né? De uma única pessoa. Deixa eu mostrar os filtros aqui só para você entender, ó. Para você ver que eu não estou te enrolando. O nome do produto eu não vou colocar porque eu sou afiliado de uns quatro produtos de uma única pessoa, tá? O tipo de venda. Olha só, como afiliado, né? Aqui eu poderia colocar aqui como produtor, co-produtor, mas é como afiliado, tá? Se eu colocar aqui como todos os tipos, é óbvio que esse valor iria aumentar. Mas o que eu quero apresentar aqui para você é como afiliado, né? Deixa eu mostrar aqui a forma de pagamento. Ué, onde é que está aqui? Aqui, ó. Status da transação. Olha só, aprovada e completa, né? Se eu colocar aqui boleto gerado e der um aplicar... Olha para quanto que vai, ó. Deixa eu atualizar. 1º de fevereiro de 2021 até 27 de fevereiro de 2021. O valor aumentou aqui, ó. Tá vendo? Porque tem os boletos. Então, quer dizer, a probabilidade do meu rendimento chegar ou passar de 3 mil é muito maior. Porque ainda tem os boletos para serem compensados. Atente-se a esse detalhe aqui, ó. As comissões têm um valorzinho no lado, ó. Aqui é a minha comissão, 26,50. Que é o mesmo produto, né? Se eu carregar mais aqui, ao longo do processo aqui de carregamento vai aparecer outros produtos também. E olha que interessante. Só hoje... Só hoje eu... Um, dois... Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Só hoje, dia 27 de fevereiro, eu ganhei mais de R$100. Sem fazer nada. E detalhe, agora é 2 horas, 14 horas e 15 minutos da tarde. Eu não precisei fazer nada para ganhar esse valor aqui. Entendeu? Então, deixa eu te apresentar agora o conceito por trás disso. Voltando aqui de novo. Só um momento. Se você for ver todos esses valores que estão aqui, é claro que em algum momento eu tive que trabalhar. Em algum momento eu tive que fazer alguma coisa. E isso é que eu ganhei como afiliado. Eu não precisei produzir nada. Eu não precisei, em nenhum momento, gravar um vídeo. Eu não precisei criar nada para ganhar esse valor aqui. Para algumas pessoas, esse valor que está aparecendo na tela é pouco. Para outros, é muito. Só que, atente-se ao detalhe. Eu ganhei isso sem fazer nada. Sem precisar ficar constantemente, diariamente, em cima de um projeto. Sem precisar ficar... Aqui acabei de ganhar R$4,78 de dólar. Falando contigo. Deixa eu te mostrar aqui para você ver que eu não estou te mentindo. Olha a hora aí. Opa. Saiu aqui. Dá uma olhada aí. Está vendo aí? Olha. Muito bem. Está aí. R$4,78 de dólar. Nesse mesmo projeto. Até eu vou atualizar aqui para você ver. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu aplicar o filtro aqui. Boleto gerado. Olha aí. Eu tirei os boletos. Porque o que vale é o resultado já concreto. Olha. Aumentou. R$31,04. Acabou de sair. Está aqui. O que acabou de sair. Está vendo? Então. Eu gravando um vídeo aqui para você. Te explicando um conceito bárbaro que eu aprendi há mais de cinco anos. E que funciona. Estou te mostrando que acabou de cair uma venda aqui sem eu precisar fazer nada. Sem precisar ficar gravando mais vídeos. Eu estou fazendo isso aqui para compartilhar uma ideia. Para te apresentar uma ideia. Pensa comigo o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu papel. Esse aqui é o livro. Você precisa ter em suas mãos este livro aqui. Deixa eu pegar aqui o meu caderno. E uma caneta. Eu vou te apresentar esse projeto. que me faz ganhar dinheiro todos os dias mesmo sem precisar trabalhar. De forma muito simples. Eu vou desenhar. Você que está tendo algum preconceito é porque você não entendeu isso ainda. Você que acha que você quer dinheiro fácil. Você não entendeu isso ainda. Você que pensa que você quer balela. Você não entendeu isso. E eu vou te explicar. Eu vou desenhar isso para você. Saca só. Vamos supor que você não tem um canal no YouTube. O que eu vou te apresentar aqui é basicamente isso. Como você pode ganhar dinheiro pelo YouTube. Ou através de um grupo do Facebook. Através de grupos do WhatsApp. Enfim. Existem grupos do Telegram também. Existem várias formas de você trabalhar. Mesmo sem ter ainda grupos e um canal no YouTube ou no Facebook. É muito simples. Se você não sabe. Você vai ser ensinado a fazer de forma muito simples. Detalhe. Não precisa ser os seus conteúdos. Você tem medo de falar na câmera. Conforme eu estou falando com você agora. Não tem problema. Eu também já tive medo de falar para a câmera. Já tive muito medo de me apresentar. Se você tem medo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa eliminar esse medo. Só que para você iniciar esse projeto. Você não precisa aparecer. Ah quer dizer que então eu tenho que mostrar minha voz. Não. Você não precisa nem mostrar sua voz. Quer dizer que eu tenho que colocar meu nome. Não. Você não precisa colocar o seu nome. Mas eu tenho que te atentar a algo. Se em algum momento você quer ser uma autoridade. Você quer gerar autoridade em cima do seu nome. Para você ganhar muito mais do que isso que eu estou te apresentando aqui. Esses R$ 2.000,00, R$ 776,00 com R$ 0,04. Vai ser mais do que importante que você tome uma ação. Que você apareça. Gerar autoridade. E quando eu falo sobre autoridade. Também é gerar valor através dessa autoridade que você está criando na internet. Eu comecei os meus vídeos sem aparecer. Era apenas a minha voz. No decorrer do tempo, conforme eu fui entregando valor. As pessoas que me seguiam passaram a me pedir conteúdos próprios meus. Assim como treinamentos meus. Assim como programas meus. E eu tive que me render a isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Só que se você tem medo de aparecer. Se você pensa que não é o momento. Se você acha que não tem capacidade para criar. Você pode aprender. Chegou um momento que eu não tinha. Eu não tinha conhecimento de como criar um canal. Ou como vender para as pessoas. E aqui vai mais um detalhe. A todo momento eu estou te vendendo algo. Não sei se você sabia disso. Você agora aqui que está me assistindo. Hoje provavelmente você conversou com alguém. E de alguma forma você quis vender algo para essa pessoa. Nem que seja uma ideia. Então largue de mão desse preconceito sobre vendas. Para você ganhar mais dinheiro. É necessário que você aprenda a vender. Se você não aprender a vender. De forma íntegra. Você não vai aumentar os seus rendimentos. Mas vamos ao exemplo. Para mim te explicar que você ainda não entendeu esse projeto. Após você entender. Você vai ver como. As coisas são simples. Vamos supor que você não tenha um canal no YouTube. Mas existe alguém que tem. E essa pessoa está disposta. A te oferecer. Os conteúdos do canal dela. Para você. Copiar pá. E colar num canal que você vai aprender como criar. Ou seja. Você vai pegar o conteúdo de alguém. Sem ter problemas com direitos autorais. Pum. Colar no seu canal. Você vai aprender a fazer isso. Na prática. Inclusive eu vou te ensinar através de uma mentoria. Que eu vou dar. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Presta atenção nisso daqui. Saca só. Você não tem um canal no YouTube. Mas você pode pegar o conteúdo de alguém. Aqui está o conteúdo dessa pessoa. Esse que é o canal da pessoa. E aqui tem um vídeo. Dois, três, quatro. Enfim. Tem mais de 300 vídeos gratuitos aqui. Que estão disponíveis para você pegar esses vídeos. Copiar. E colar no seu canal. Todo vídeo que você pegar aqui. Vamos supor que você quer um vídeo. Sobre como ganhar dinheiro na prática. Vai lá. Aqui está o vídeo. Como ganhar dinheiro na prática. Você pegou esse vídeo. E colou aqui no seu canal novo. Toda pessoa que visualizou esse vídeo. E gostou desse vídeo. O que vai acontecer? Primeira coisa. Você gerou valor para essa pessoa. É o primeiro passo para você. De fato. Entrar no fluxo da prosperidade. É entender que você está aqui. Nesse plano físico. Para contribuir com outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui. É justamente isso. Eu estou apresentando. Uma oportunidade para você. Para você gerar renda. Para você mesmo. Mas ao mesmo tempo. Você poder gerar valor para outras pessoas. Ou seja. Eu estou gerando valor neste momento. Você pegou um vídeo. Não é mesmo? Colocou no seu canal. Esse vídeo aqui. Ele vai te gerar renda. De duas formas. Qual que é a primeira? Através de monetização. Esse vídeo que você está assistindo agora aqui. Eu estou ganhando dinheiro com ele. Sabia disso? Sabia que no último mês. Agora no mês de janeiro. Eu ganhei mais de 8 mil reais. Somente com o meu canal no YouTube? Pois é. Somente com o meu canal no YouTube. Só que olha que interessante. Não é só a monetização no YouTube. Que você vai poder ganhar. Tem uma outra forma também. Que é a forma de afiliado. Então você vai ter duas fontes de renda. Trabalhando para você infinitamente. Ou até que você tenha. Que você continue com o canal no YouTube. Presta atenção nisso aqui. Mais de 8 mil reais. Eu fiz. Só no mês de janeiro. E olha que interessante. No mês de fevereiro. Eu ganhei mais de 2.700 reais. Mais de 2.700 reais. Somente como afiliado. Porque em algum momento. Eu peguei um desses vídeos. Desse camarada. Coloquei no meu canal. E eu fiz esses dois tipos de coisa aqui. É claro que os 8 mil reais. Não vieram de somente um vídeo. Mas agora pensa. Eu tenho mais de 300 vídeos no meu canal. Agora você escala isso. Se um vídeo. Gerar. Vai lá. 50 dólares no mês. Um vídeo bom. Com um título bom. Você vai aprender a fazer títulos bons. Aprender a fazer thumbs boas. Que chamem a atenção. É o primeiro ponto para você. Gerar a atenção da pessoa. É importantíssimo que você saiba. O título que você vai colocar. Que você tenha. Esse músculo. Da criação de títulos. Bem estruturado. Você vai aprender a fazer isso. Tá? Então. Você colocou o vídeo no seu canal. Esse vídeo. Ele vai te gerar renda para sempre. Ao mesmo tempo que você também vai poder fazer. Dinheiro através de afiliação. Sem precisar aparecer. Sem ter o seu produto. E. Sabe o que é o mais interessante? Eu ganho 30% sobre cada venda. Que sai do meu canal. Através desses vídeos. 30%. Você vai ganhar 50% de comissão. Por quê? Esses 30% que eu ganho. Foi um acordo entre eu e esse produtor. O nome dele é Fabrício Venâncio. Se você quiser conhecer o trabalho do Fabrício. É muito simples. Você pode clicar no link logo aqui abaixo. Ir até o canal do Fabrício. E conhecer mais o trabalho dele. Você vai ver que é um cara fantástico. Super sério. Está disposto a entregar valor. Está disposto a entregar formas. Para que você aumente os seus rendimentos. De fato. Ele ensina sobre mentalidade de prosperidade. Mentalidade de riqueza. Que é a base. Para que você possa. De fato. Criar riquezas. Primeiro. Você estrutura a sua mente. Para receber. Para aceitar a riqueza. Depois você cria. Com essa mentalidade. Que primeiro. Você adquiriu. Então o Fabrício ensina sobre isso. É basicamente o que eu ensino também. Mas voltando aqui novamente. Através de um vídeo. Você pode gerar. Renda. Passiva. Através de monetização no YouTube. E também. Você pode gerar receita. Através de produtos. Que nem são seus. Detalhe. Você não precisa aparecer. Outro detalhe. Você não precisa falar. Outro detalhe. Você simplesmente. Trabalha uma vez. E depois você continua recebendo. Quando eu falo sobre trabalhar uma vez. Quer dizer que é uma vez só? Depende. Se você quiser escalar. Lembra da palavra que eu falei inicialmente? Se você quiser escalar. Os seus ganhos. Quanto mais você. Entre aspas. Trabalhar. Melhor vai ser. Vamos supor que você colocou um vídeo. E deu esse pico aqui. Né? Vai chegar um momento. Isso é normal. Que esse pico. Ele vai diminuir. Agora. Se eu quero aumentar novamente. Você vai colocar mais um vídeo. Pum. Seus rendimentos podem aumentar. Ah. Mas ele começou a diminuir de novo. Vai lá. Coloca outro vídeo. Pum. São mais de 300 vídeos. Que você pode usar. Todo santo dia. Ou seja. É mais de um ano de vídeos. Que você pode colocar. Todo santo dia. Para aumentar os seus rendimentos. Fantástico isso. Não é mesmo? Pois é. Essa é a oportunidade. Que eu estou te apresentando aqui. Você usar de. Algo que já está funcionando. Caso contrário. Não te mostraria. Você está vendo aqui na tela. O que eu ganhei nesse. Nesse último mês. Sempre usar. De fato. Trabalhar. Agora. Os meus rendimentos. Que você está vendo aqui. Poderiam aumentar. Se eu quisesse. Continuar escalando. É claro que sim. Se eu colocasse mais vídeos. No meu canal. Como esse que você está vendo agora aqui. Ou. Sem precisar aparecer. É óbvio que os meus ganhos aumentariam. Mas como eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado mais com. Os meus produtos. Então. Eu escalo os meus produtos. E isso aqui. É um valor. Que vem todo mês. Para alguns é pouco. Para outros é muito. Mas é um valor que me vem. Para você. Esse valor que aparece aqui na tela. Coloque aqui nos comentários. Esse valor que aparece aí na tela. Para você. Isso seria muito. Seria pouco. Seria interessante. Seria um valor a mais. Para complementar na sua renda. Como é que seria esse valor aqui para você. Eu não estou prometendo isso aqui para você. É óbvio que se você vai iniciar hoje. A probabilidade. De que você ganhe isso. Logo no primeiro mês. É muito pouco. Porque eu já estou trabalhando isso. Já faz. Já faz. Cinco anos que eu trabalho com isso. Eu criei uma estrutura. Só que. Esse projeto. Que se chama. Mensageiro próspero. Por que mensageiro? Você vai pegar uma mensagem. Boa. Positiva. E vai replicar isso. Vai compartilhar. Algo que já existe. Eu aposto que você já compartilhou alguma coisa de alguém. Não é mesmo? Você já pegou um vídeo muito engraçado. Que você curtiu. E compartilhou com a sua família. Ou. Você pegou um vídeo. Motivacional. Que te deixou motivado. Uau. Esse vídeo aqui vai fazer bem. Para a minha galera. Do meu grupo. Você pegou o vídeo. Pum. Compartilhou. O que aconteceu? Você ganhou algum dinheiro com isso? E aí? Eu acho que não, né? Pois é. Basicamente o que eu estou te apresentando é. Pegar vídeos que já existem. Uma estrutura que funciona. Replicar isso. E ganhar dinheiro com isso. Simples. Vai ter trabalho. Não vai ser fácil. Eu considero até a forma mais fácil. Hoje em dia. De você ganhar dinheiro. Eu considero. Porque você não precisa criar nada. Você não precisa aparecer. Você que tem medo de aparecer. Não precisa. Se você entender. Esse conceito aqui. Você vai utilizar isso. A teu favor. E você pode entrar. Neste projeto. Se você quiser. Ah, Miser. Mas o que você está fazendo aqui. É um vídeo de vendas. Você não entendeu. Esse projeto ainda. É claro. Eu estou a todo momento. Vendendo algo. Você que não entendeu. Esse princípio ainda. A partir do momento. Que você se livra. Desse preconceito. Sobre vendas. Você enxerga. As coisas como oportunidades. O que eu estou te vendendo agora. É uma oportunidade. É um conceito. E uma. Uma oportunidade. Para você faturar. O conceito está aqui. Só que a partir do momento. Em que. Você abraça. O conceito. Você entende ele. E isso. Entra como um princípio. Para você. Que você pode. De fato. Fazer dinheiro. Com o que você aprendeu. Isso se torna. Uma oportunidade. Eu te apresentei o conceito. Renda passiva. Ou seja. Ganhar dinheiro. Mesmo sem precisar trabalhar. O negócio que trabalha. Para você mesmo. Se você quiser. Aumentar seus ganhos. Você pode escalar. Esse é o conceito. Se você vai pegar isso para você. Se você vai aceitar. A oportunidade que eu estou te dando aqui. Você vai abraçar isso. E isso vai se tornar uma oportunidade. É isso que eu estou te apresentando. Como que você vai. Entrar nesse projeto. Como que você vai conhecer mais. Esse projeto. É muito simples. No primeiro link da descrição. Você vai cair numa página. Do meu amigo. Fabrício Venâncio. Lá ele explica com mais detalhes sobre isso. A página explica mais. Também sobre isso. Como que você pode ganhar. 50% de comissão. Sobre todos os produtos. Que fazem parte desse projeto. E sobre como que você pode. Ganhar dinheiro também. Com monetização. Mesmo sem ter. Os seus próprios conteúdos. Incrível isso né. Pois é. Essa oportunidade. Que eu estou gerando. Através desse vídeo. E eu espero de coração. Que faça sentido. Beleza. Se fez sentido o que foi dito aqui. Coloca aqui abaixo. A sua opinião sobre isso. Se não fez sentido. Está tudo bem. Talvez isso não faça sentido. Agora para você. Mas não desqualifique. O que foi compartilhado. Quem sabe em algum momento. Faça sentido. E você volte aqui novamente. Quem sabe você não está preparado. Para essa oportunidade agora. E está tudo bem. Se você não tem um dinheiro. Para investir. Nesse projeto. Porque você vai precisar. De um dinheiro para investir. É óbvio. É muito pouco. É quase que uma piada. O valor que você vai investir. Nesse projeto. Mas você precisa investir. Um certo valor. Porque se eu entregasse. Esse projeto para você. Ou o Fabrício entregasse de mão beijada. Você não daria valor. Por mais que seja pouco. O investimento que você vai fazer. Você vai dar valor para isso. Ah Misael. Mas eu vou iniciar o projeto. E se não for para mim. Se eu não curtir. Você pode fazer o projeto. Por 14 dias. Se você ver que esse projeto. Não é para você. Ou você considerar difícil. É muito simples. Você vai clicar em um botão. Ou chamar a equipe do Fabrício. E. Você vai ganhar o seu dinheiro novamente. Você está vendo que não tem risco nenhum. Você vai aprender. Sem risco. Mesmo investindo um pouquinho. Em cima de um projeto. Você ainda vai ter a oportunidade. De aprender. O conceito por trás ali. A estratégia por trás. E se você não se adaptar. Você perde o seu dinheiro novamente. Muito simples. Não é mesmo? Quer mais barbada que isso? Dificilmente. Legal? O link está logo aqui abaixo. Fez sentido o que foi dito? Fez? Não fez? Deixe sua opinião logo aqui abaixo. Grande abraço para você. Eu espero de coração que. Em breve. Você retorne aqui. E me conte o seu progresso. A partir do que foi compartilhado. Se você não tem dinheiro agora. Mesmo assim. Gera um boleto lá na página. Gera um boleto. E faça a seguinte pergunta. Como eu posso. Conseguir dinheiro. Para entrar nesse projeto. Simples assim. Faça isso que eu. Que eu acabei de te falar. Depois me conte aqui. Se deu certo ou não. Grande abraço. Nos falamos. Numa próxima oportunidade. Até lá. Tem mais um detalhe. Que eu esqueci de te falar. No vídeo. Que é o seguinte. Por isso que eu estou voltando aqui novamente. Agora no dia 2 de fevereiro. De março. Dia 2 de março. Eu vou estar fazendo uma mentoria gratuita. No Mensageiro Próspero. Que é este programa que eu acabei de te explicar. Do Fabrício Venanço. Tá bom. Caso você esteja assistindo esse vídeo. Antes do dia 2. De março. Você vai ter a oportunidade de participar. Dessa mentoria gratuita. Lá dentro do Mensageiro. Ok. Que vai ser uma mentoria fechada. Você vai poder me fazer perguntas. E eu vou ficar. Algo em torno de 2 horas. Lá dentro. Entregando o que eu sei sobre SEO no YouTube. Enfim. Eu vou entregar o ouro. Daquilo que funcionou para mim. Para mim ter um canal de sucesso. Hoje no YouTube. Com mais de 250 mil inscritos. No meu canal. Onde eu faturo. Mais de 8 mil reais por mês. Somente no YouTube. Eu vou entregar o ouro lá dentro. Legal. Se você tem interesse. Em participar dessa mentoria. Que vale o ouro. Poxa vida. Você vai investir um valor mínimo. Se você entrar depois do dia 2 de março. Para o Mensageiro Próspero. Não fique triste. Você vai ter acesso a essa mentoria. Que vai ser feita no dia 2 de março. Só que gravada. Você vai ter acesso a isso aí. A única diferença é que você não vai poder me fazer. Perguntas. Ao vivo. Lá. Junto comigo. Junto com a equipe do Fabrício Venâncio. Inclusive com o Fabrício também. Perfeito? Cara. Se faz sentido isso para você. Se você quer de fato. Abraçar esse projeto com tudo. Essa é a oportunidade para você entrar no mundo digital. Mesmo sem ter os seus próprios vídeos. Sem precisar colocar a cara como eu estou fazendo agora aqui. Fez sentido isso? Te vejo lá. Grande abraço. Fez sentido isso aqui. Mais um sorriso. Fez sentido isso. four pensamento. Fez sentido o caminho áios. Se você quer de fato. Nossa. O que é isso?